Agradeço a presença de todos nesta audiência da Comissão Nacional da Verdade. Tenho a satisfação de ter aqui ao meu lado meu colega de comissão, doutor José Paulo Cavalcante, assim como os integrantes da Comissão de Peritos da Comissão Nacional da Verdade, que apresentarão hoje o quinto relatório preliminar de pesquisa da LAVRA da Comissão Nacional da Verdade. Desde fevereiro, como já é sabido, a Comissão Nacional da Verdade tem vindo a público apresentar o que nós temos qualificado como relatórios preliminares de pesquisa que objetivam da ciência à sociedade, valendo-se da fundamental contribuição dos meios de comunicação, dos trabalhos e das conclusões, mesmo que parciais, que vêm sendo geradas na atividade da Comissão Nacional da Verdade ao longo dos quase dois anos de existência da Comissão. Esta divulgação tem por objetivo dar, então, ciência à sociedade dos avanços obtidos pela Comissão, mas também submeter o trabalho da Comissão ao crivo da sociedade. Nós somos integrantes da Comissão Nacional da Verdade, mas nós não somos donos da verdade. Portanto, nós temos todo o interesse que o trabalho que vem sendo produzido seja examinado com todo rigor e nós não temos nenhuma dificuldade em assumir eventuais equívocos que sejam cometidos e para que possam ser efetuadas as correções necessárias. Assim é que soltamos por primeiro, em fevereiro, ainda um relatório sobre os principais, alguns dos principais centros de tortura instalados em próprios das Forças Armadas, o que gerou, inclusive, uma decisão que nós julgamos extremamente relevante por parte dos comandantes militares e do ministro da Defesa, no sentido de atender ao pedido da Comissão da Verdade para instauração de comissões de sindicância para apurar o histórico jurídico administrativo daqueles centros de tortura. Em seguida, divulgamos o relatório preliminar de pesquisa sobre o caso Rubens Paiva, que trouxe importantes revelações sobre aquele episódio que levou à morte do ex-deputado federal, Cassado Rubens Paiva. Na sequência, divulgamos o relatório preliminar de pesquisa sobre a Casa da Morte de Petrópolis, oportunidade em que foi colhido o depoimento do coronel Paulo Marians, que foi extremamente revelador, inclusive, de condutas do regime na política pública, como nós temos qualificado, de tortura e extermínio de seus opositores. Mais recentemente, divulgamos na esteira do relatório da Casa da Morte de Petrópolis, um relatório em que apontamos centros clandestinos de tortura que funcionaram de maneira articulada com aqueles centros oficiais e com o comando das Forças Armadas. E hoje, então, trazemos à divulgação o relatório preliminar de pesquisa sobre o caso Juscelino Kubitschek. É um caso relevante, é um caso que se insere dentro das atribuições da Comissão Nacional da Verdade, cuja lei preceitua justamente a obrigação da Comissão Nacional da Verdade de procurar esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos. Esta investigação, além de ser natural, decorreu também, do ponto de vista formal, de uma solicitação feita pela Sessão de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil, em setembro de 2012, o que, então, deu ensejo a todo um trabalho de investigação. A Comissão Nacional da Verdade procurou trabalhar, como tem feito, com muito cuidado, baseando-se estritamente na procura das provas e evidências fáticas. Ou seja, não nos move, não nos tem movido nenhum tipo de ânimo político ou ideológico no trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Nós temos absoluta clareza que a credibilidade do trabalho da Comissão está diretamente associada à capacidade de gerar relatórios, documentos que sejam respaldados pelas provas mais consistentes, pelas evidências mais sólidas, e, portanto, esta tem sido a preocupação. Nesse sentido, não foi diferente o tratamento dado ao caso Juscelino Kubitschek. Houve a entrega do caso à administração de um competente grupo de peritos da Comissão Nacional da Verdade, uma equipe integrada pelos peritos criminais Pedro Luiz Lemos Cunha, Mauro José Oliveira Iaredes, Saúde Castro Martins, Celso Nenevei e Ricardo Castrioto Lemos, todos com enorme experiência. E contamos para isso também, essa equipe de peritos, com toda a ajuda da equipe de colaboradores da Comissão Nacional da Verdade, aqui representada na figura do seu secretário executivo, o diplomata André Saboia, e também com a ajuda de outros colaboradores, como o perito aposentado, o subprocurador-geral da República, especialista aposentado Wagner Gonçalves, recebemos também importantes contribuições de outras comissões, e isto permitiu, então, que a comissão pudesse trazer hoje a público um relatório preliminar de pesquisa que se expressa através de um documento da própria Comissão Nacional, de algumas poucas páginas, introduzindo o que foi, então, o trabalho de investigação, mas o que é mais importante, apresentando o laudo referente à análise dos elementos materiais produzidos em virtude da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e de seu motorista Geraldo Ribeiro. Este documento, que aqueles que ainda não receberam vão receber, porque nós estamos providenciando cópias adicionais, vai estar, inclusive, disponibilizado, como tem sido feito com todos os relatórios de pesquisa, a partir do final da tarde de hoje, no site da Comissão Nacional da Verdade, de modo que todos possam tomar conhecimento do documento e, inclusive, se tiverem ressalvas, se tiverem objeções, a apresentarem-na, porque toda a informação colhida vai ser disponibilizada. Nesse sentido, o papel meu e do meu colega José Paulo Cavalcante, hoje, é secundário. Nós estamos apenas aqui apresentando um trabalho que foi realizado com critérios estritamente técnicos pelo grupo de peritos da Comissão Nacional da Verdade, que será, então, quem terá a incumbência de fazer a apresentação para os senhores das partes principais do laudo, de tal maneira que se possa chegar a uma conclusão sobre os acontecimentos que cercaram a morte do presidente Juscelino Kubitschek. Este laudo, a ele está sendo dada a divulgação na data de hoje. Eu tive apenas a preocupação, na data de ontem, de manter um contato telefônico com dona Maristela Kubitschek Lopes, filha sobrevivente do ex-presidente Juscelino Kubitschek, para que as conclusões do laudo fossem transmitidas a ela com antecedência, mas foi o único contato que esta coordenação teve, justamente, para que pudesse haver a divulgação de uma maneira abrangente, de uma maneira organizada, de todos os elementos, até para que as pessoas possam tirar as suas conclusões. Antes de passar, então, a palavra ao Pedro, que vai conduzir esta apresentação, eu queria que ouvi a manifestação aqui que falasse para nós, nosso colega José Paulo Cavalcante. Nós tivemos ainda hoje com a doutora Rosa Cardoso, mas que esteve, teve que ir ao Rio de Janeiro. O doutor Zé Carlos Dias, por motivos de saúde, não pôde estar aqui conosco. E a professora Maria Rita Kel, nos acompanhou nesse trabalho, mas como vai estar envolvida em uma audiência pública que vai se realizar na semana que vem no Rio de Janeiro, também não pôde estar aqui conosco. Portanto, eu e o doutor Zé Paulo Cavalcante estaremos aqui na representação da comissão. Faltou dizer que Paulo Sérgio está na Síria. O que devia ter sido dito já foi dito por... Pedro, eu só queria reafirmar a vocês que nós temos plena consciência da dimensão histórica dessa comissão. Os anos vão se passar, os jornais vão ser esquecidos, mas, em algum momento, as pessoas vão ter que olhar para esse relatório e vão ver um pedaço da história do Brasil revelada a quem não tinha consciência dele, desse pedaço. Então, esse compromisso que a gente tem é com a verdade. A Comissão Nacional é da verdade. mesmo tendo consciência que a gente busca a precisão humanamente possível. Apesar disso, todos os erros que possam ser evitados não podem ser cometidos. Esse é um desses casos em que, nas reuniões preparatórias, ficava sempre claro que não pode haver dúvida, não pode haver erro. Nós estamos absolutamente satisfeitos com o resultado da perícia e as dúvidas que vocês tiverem vão poder fazer assim que queiram. Imagino que a maioria já tem os relatórios, mas está na internet, não é, André? A André estava aqui, está ali, e é isso, um dia, quando essa coisa passar, o que vai ficar vai ser esse relatório. Nós vamos nos honrar de ter participado dessa comissão. Nós vamos pagar o preço de não ter feito o que era possível fazer. Viemos hoje, já que você prestou compromisso do dia de hoje, viemos hoje do reunião com a ministra Ideli, em busca de identificar 27 corpos, mais ou menos isso, André, 27 corpos dentro do conjunto de 150 desaparecidos. estamos em busca, já temos os ossos, temos o banco de DNA, para identificar o DNA, para ver se a gente consegue identificar o maior número possível de pessoas. E eu, pessoalmente, estou absolutamente convencido que nós vamos nos honrar de participar dessa comissão. No momento atual, o que está em jogo é o Juscelino. Eu, pessoalmente, tenho curiosidade adicional. era meu padrinho, era uma pessoa próxima, mas o que importa é a verdade. O que nós temos que buscar é a verdade. E os peritos haverão de dizer a vocês que tiveram liberdade absoluta de exercer o seu trabalho. A gente só pediu que eles examinassem todas as hipóteses e que buscassem a verdade. Eu acho que era isso que cabia dizer e penso que já podemos passar para o Pedro. Muito bem. Então, nós vamos, nós que não somos os peritos, vamos nos sentar aqui com vocês para poder acompanhar também a apresentação, mas depois voltaremos para responder às eventuais questões que não forem, obviamente, de natureza técnica sobre a matéria. Então, neste momento em que, no dia seguinte em que se celebra o aniversário da grande criação do presidente Juscelino Kuvitschek, a Comissão Nacional da Verdade, então, tem a satisfação de apresentar as suas conclusões ainda preliminares sobre a investigação que fez acerca da morte do ex-presidente. Passo, então, a palavra aos nossos colegas peritos. Vou pedir, então, ao Pedro Luiz Lemos Cunha, meu xará, que é o comandante da, chefe da equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade, que conduza esta apresentação.